Olá pessoal, decidi gravar esse vídeo aqui pra vocês, pois estou vendo muitas pessoas com dúvidas sobre o Prosterite. Também tenho visto muitos vídeos com poucas informações sobre o Prosterite, se ele funciona, se é bom mesmo, se vale a pena. Então, fica aqui comigo que vou tirar todas essas dúvidas pra você. O Prosterite promete ser a solução completa para a saúde da sua próstata, mas será que é verdade mesmo? Ele é um tratamento que contém seis ingredientes que, em conjunto, agem de forma rápida no processo de combater problemas relacionados à próstata e são bastante eficazes quanto a isso. Além disso, ele combate a Prosterite, alivia a hiperplasia prostática benigna, ajuda a prevenir o câncer de próstata, regula o fluxo urinário, reduz a inflamação da próstata e alivia a incontinência urinária, além de que reduz o inchaço da próstata. Então, se você tem buscado pela solução do que citei aqui, o Prosterite realmente vai te ajudar, pois ele funciona assim e tem surpreendido a todos, diferente de muitos tratamentos que vemos hoje. Você pode encontrar vários depoimentos reais de pessoas que já utilizam ele no próprio site e então vai ver o quanto ele é bom. Então, se você tomou a decisão e deseja adquirir o Prosterite, tem um alerta muito importante para te dar. O Prosterite só é vendido no site oficial, não é vendido na Shopee e também não é vendido no Mercado Livre. Vou deixar aqui para você na descrição deste vídeo o link do site oficial do Prosterite para você fazer uma compra segura. Lembrando que somente comprando pelo site oficial, você tem a garantia de 30 dias da sua compra. Fique esse alerta aí para você. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo e que você tenha um ótimo tratamento. Fique esse alerta aí para você.